Não, não falta. Não é difícil. Para de brincadeira, porque a mesa é um lugar sagrado e a comida também, que faz falta para muitas crianças. Por quê? Porque tem muitas crianças que não tem o que comer. Não é na casa de todo mundo que tem comida sobrando. E eu quero que você saiba disso desde criança. Tenha consciência, entendeu? Mas eu não tô com fome. Claro, imagina. Você sai com o Sérgio, come batata frita, chocolate, doce, sorvete, um monte de besteira que só faz mal? Deixa eu ir da mesa para brincar. Pode, vai, vai. Vai, filho, depois eu faço um sanduíche para você. O Sérgio estraga o menino de dia. Você estraga o menino de noite. Hoje, a Olivia, novamente, me fez uma pergunta muito estranha sobre a filha da Nanda. Ela me perguntou se eu sabia de alguma doença da menina. Mas, meu Deus do céu, o que que essa moça ela tá querendo? Não sei. Nossa, mas como tem gente que se preocupa com a vida dos outros? Que coisa impressionante. Ela não trabalha, não faz nada na vida. O que que ela quer? Ela só fez uma pergunta, mãe. Mas eu não tenho que perguntar nada. Que saco! Ah, se ela me faz uma pergunta dessas, mas eu dou uma resposta tão atravessada que ela perde o rumo de casa. Mas você não, né? Você, comemore. Vica lá, um cara de bobo. Ela me perguntou se a menina não teria nascido com síndrome de Down. Ela me perguntou se ela não tinha nascido com síndrome de Down. Tá gostando, filha, de ficar aqui na casa da Selma? Uhum. A casa é do meu pai. Ah, sim, eu sei. Ah, sim? É modo de falar, porque como o casé é casado com a Selma, então a casa é do seu, né? Lídia. Não bate no prato. Não bate no prato. Oi. Eu tô na casa aqui do lado, hein? Qualquer coisa você me chama, tá? Pode deixar, né, né? Aproveita pra se divertir, que a senhora tá precisando, hein? Ai. Você me serve mais um prato, já? Eu acho que você esqueceu a palavrinha mágica. Sabe qual é? Qual é a palavrinha mágica, filha? Por favor. Ah, viu? Ah, viu? Eu não serve mais um copo de feijão. A Lídia vai servir você, tá, querida? Eu te sirvo, Gabi. Qual é? Não, eu já comi demais. Tô satisfeita. Pode deixar. Tchau. 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 Tchau.